Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo e aqui o Frio Domina. Hoje, dia 14 do 8, são 8h34 da manhã, aqui embaixo na descrição do vídeo para a galera nova no canal, o vídeo da organização do canal que ajuda a navegar aqui dentro do canal e fazer maior proveito do material, eu acho sempre bom dar uma olhada, é um vídeo super curtinho. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento da sexta-feira passada, um dia bem volátil, misto para o portfólio, um volume bom para uma sexta-feira, o mercado tem muito rivotril para tomar antes de chegar em algo próximo da realidade, acontecimentos, a gente tem o Tanuri, investidor, assumindo quase total participação na aliança, 93 e alguma coisa, 93,3%, a antiga Liar, através de uma oferta pública de aquisição, 891 milhões foi o valor total da operação e eu ganho presente de não ter mais que analisar essa operação, então é menos uma que fica na lista, tem análise da época da Liar Ali no canal, para quem tiver curiosidade, outra par ganhando terminal em leilão dos portos para combustível, plano em plano, avaliando follow on de até 500 milhões de reais, operação ali de construção civil, também tem análise no canal, acho que se não me engano o IPO, o Campos Neto falando que o consumidor vai poder fazer compras com crédito via Pix, e falando também de um futuro sem necessidade de cartão, eu volto a reforçar, não é como se tivesse pouco pintado e desenhado o futuro ali para operações de adquirente, então, bom, Polícia Federal evoluindo forte no caso das vendas de presentes do Estado Brasileiro por pessoas vinculadas ao ex-presidente Bolsonaro, a quebra agora de sigilo bancário e fiscal mais recentes, não me engano aprovada tanto para o Bolsonaro quanto para a Michele, cada vez mais inviabilizando disputa eleitoral pelo mesmo, então a gente tinha antes uma questão ali de decisão pelo TSE pela ineligibilidade do ex-presidente, agora a gente tem não só a ineligibilidade que poderia ser, por algum acaso, revertida, agora a gente começa a ter mais coisa empilhando em cima, o que mostra o cenário muito mais aberto para outros possíveis candidatos representantes da parte direita brasileira, alguns mais extrema-direita, outros mais centro-direita, mas cada vez menos viável a possibilidade de disputa do Bolsonaro em uma próxima eleição. O IPCA é a inflação oficial aqui do Brasil de sexta passada mais afetada pela gasolina, como comentado no Componha Tese, que está no canal, está o fator exógeno, não estrutural, então acaba transformando o foco na inflação nos outros fatores que daí sim vieram bem deflacionários. A gente teve ali no total, considerando tudo, uma alta de 0,12% no IPCA, considerando a inflação do combustível, está acima do esperado, nada preocupante, segue a continuidade da inflexão do macro. Petrobras, com 47 projetos no PAC, o plano de aceleração do crescimento, sim, é o mesmo projeto de três anos atrás, mostrando o nível do direcionamento dado pelo governo ao ativo, mostrando o quão vinculado estamos ali na tomada de decisão com ingerência do governo e não simplesmente por tomada de decisão com base no que é positivo para a operação. Em outro ponto, a mesma Petrobras falando, não tem intenção em reestatizar a Braskem. O PPI, o preço ao produtor, Producer Price Index americano, subindo acima do esperado em 0,3%, nada que eu vejo como propiclante, e por último aqui o rublo, russo no menor nível, versus o dólar desde o começo da guerra, o que mostra que talvez a gente comece a ter uma fraqueza demonstrada mais forte na economia russa, o que seria bem positivo para o conflito como um todo, uma vez que você não pode simplesmente invadir o país do coleguinho e esperar que aquilo ali passe em colume. Resultados, a gente tem de sexta-feira para cá, Embraer, a Paranapanema, a M Dias Branco, PDG Realty, BMG, o banco, a Ferbasa, Bradesco Participações, o Bradespar, e a Anima, ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira passada, a Neo Grid, a MRV, a Via, a Zemp, a Log, a Azul e a Pet. Se dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e mais tarde, às 8 da noite, temos a live tirando dúvida de vocês, só chegar lá e perguntar, está das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!